Eu acho que é a coisa mais importante, você tem que se preocupar aqui, é virar o volante certinho ali, porque se virar o volante errado, acabou o rolê, não tem mais como andar mais, é a única coisa que eu vi que é a mais importante, a coisa mais importante é essa, vamos lá, deixa eu falar um negócio pra vocês, primeiramente, fala mesmo, eu sou o Faustino, Minhoca, Carlito, a prima, estamos todos aqui hoje, porque vai acontecer um bagulho muito louco no canal, que eu não imaginei que fosse acontecer tão cedo, na verdade, a gente vai andar com o carro de Chavinsky ainda, né, obrigado, o Chavinsky está de evento, só que o Chavinsky é só depois do evento, né, mano, que é o Gol 4x4, que vai ser muito bom, mas esse aqui, galera, esse Gol aqui, mano, é um Turbo B, é um carro de 800 cavalos, eu nunca na minha vida andei num carro dessa potência, é um carro totalmente preparado, tá ligado, pra arrancada, e mano, eu não vou economizar a imagem desse vídeo, filho, vai filmar, nem que ficar um vídeo de 25 minutos, tá ligado, eu vou soltar tudo pra vocês, que são veleiros de marcha aí, que eu tô me mexendo mais, oi Gui, é só de segundo só, cara, fica chegando, é, mas a gente vai fazer umas 52 passagens, passada, é que assim, é que nós prendemos lá atrás, e a gente vai folgar um pouco aqui agora, tá, entendeu, dá uma margenzinha, aí você vai ajustar, pro jeito que você quiser, mas o certo é, quanto mais preso você ficar, a melhor, você viu, seu microfone, microfone, gostou, cara, te pagou, hein, vamos pegar o V, pagou caro isso aí, minha mãe dá uma cintada em mim, rasguei a buchinha dela, o que que foi, que que foi que tá acontecendo, tô batendo aí, é, mas é que tá difícil de se mexer aqui, olha, Tim, que, mano, não tô conseguindo me mexer nada, velho, tá preso aí? Sério, verdade, você alcança as marchas aí ou não? Não, alcanço, tudo se leva, por favor, vai, tá preso, tá preso, nossa, mano, rapaziada do céu, velho, pode ir aqui, ó, então vai, tá, mano do céu, rapaziada, que emoção, velho, não pode tirar muito o volante, você tira esse churuzinho de passar lá o minhoca, calado, ó, mas aqui é mesmo o volante? Não pode vir até aqui, só, Mano do céu, é muito complicado, galera, o carro não vira nada, é bem função mesmo, caraca, mano, eu vou entrar por ali ou vou entrar por baixo? Por ali mesmo, tá, é só isso aqui que vira, né? É, mano do céu, velho, cara, complicado demais, é muito procedimento, galera achar, galera achar, não sei o que, que é só andar reto, que não sei o que, é nada, o bagulho é função, mano, só que manobrar como que não é, não vai entrar aqui, tio, não vai, não vai nem puder, não vai, nem puder, que limbo, agora eu entendi por que os caras pegam aí e vai com o carro puxando, Vamos largar o pistóio O bagulho não vai era mano Tá estressado tudo aí? Eu tô estressado, é o jeito que ele falou né O carro não vai que sozinho Caraca mano É que o blocante galera, é um blocante chamado Spoo Ele bloca 100% as duas voltas, tá ligado? Ai amado velho, que calor, quero mesmo, tô ligado Deixa aberto um pouquinho Tá respirando hein? Mano, muito calor velho, olha isso Por favor, vai Deixa aberto, pode ficar aberto Meu Senhor Jesus amado, ô viado Mano, tô trafado aqui velho Já apertei Vai, pode ir Pode ir Cartinho Põe o segundo dia Pera aí Engatou Você vai Passa água aqui Passa água Passa água Eu vou te chamar Tá Mano, sério mesmo rapaziada, que bagulho louca É, não encheu muito não Fim pra vocês na íntegra rapaziada, primeira experiência mesmo Carregou Tem que esperar um pouquinho, subir o giro e carregar Entendi E daí meu aqui Você acha que vai ou não? É, mamar umas duas eu acho que... É, aprende né? É muita coisa Não é novo ainda, joga É pra falar pra você, é coisa pra caralho né mano Ah é Eu imaginava que tinha tudo aquilo aqui desse procedimento É diferente né, igual meio quilo Meio quilo ele já tá acostumado Mas top Tem que esperar o motor cortar, aperta aqui Mesmo no burnout? Mesmo no burnout, você leva o pé no fundo Ah Não precisa bombar Pode levar, ele vai cortar Aí eu vou fazer assim pra você, entendeu? Tá bom, então vai Vai querer andar com a porta aberta já É, piloto rei Então ele falou que tem que ir até cortar, tá ligado rapaziada? Deixa cortar É, tá difícil mano Tô entendendo nada É, tá difícil mano Tô entendendo nada Tem que esperar pra largar agora? Não, vai dar o motor não É o motor não É o motor não O que que eu fiz de errado? É, ele não segurou o pé no fundo Ah, eu segurei o pé no fundo Por exemplo Você não tava segurando aqui? Não Pra dar o burnout tem que dar no two-step? É, tem Ah, por isso caralho Ai que burro Vai Oi Aperta lá o motor não Tá Segura no two-step Só que a gente tá... Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Tá, por isso que tava enchendo o motor Eu espero que eu venha assim Aham Eu não tava enchendo o motor Por isso galera Eu tava dando no two-step Eu não tava dando no two-step Por isso mano Viajei Mano, é muita coisa pra gente lembrar Véio Ah, agora 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 representou Agora vai dar quebrada Agora o babio ficou louco mano Caralho 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 molequei É, porque antes não tava enchendo Tipo assim o motor não tem peso E aí não enche a turbina, tá ligado? Sem two-step Eu tinha esquecido isso aí Agora foi fi Mano do céu Caralho Caralho viado Liga Isso Mesma coisa Segura Da-da-da-da-da-da-da e solta Daí só mata no frango Ah, nossa mano Sério, primeira arrancada galera Galera do céu Primeira arrancada mano Calma aí É Caralho Galera do céu E aí, balançou, hein, você viu, ficou rabiando, rapaz, fiquei com medo, hein, sem impressão nenhuma ali, hein, rapaz, nego, tá sem impressão desse jeito, como assim, o Diego vai ter que ir comer muito arroz, feijar, hein, senti que deu uma rabiada ali, hein, maluco, o negócio é forte, é que é a primeira vez também, né, mano, é muita coisa ali, não tem dimensão ali da potência que tem no carro, né, por isso que é bom ele já ir treinando, né, porque se for correr, se ele vai meter o 4x4 lá, fodeu, imagina se treinar e vai bem e ganha lá, nossa, tomara, né, imagina, mas vai dar bom sim, vai, certeza, querendo ou não, tem que tirar o chapéu pro meninão ali, que cara, pra acertar as marchas, pressão, todo mundo olhando, primeira vez que o cara anda com o carro, então assim, não é pra qualquer um, cara, então Faustina aí de parabéns, com certeza as outras passadas ele vai pegando, vai evoluindo, vai evoluindo, é tudo questão de tempo, né, se adequando ali, mas tem gente que anda com o carro aí há bastante tempo e às vezes se perde, aí, cara, sábado passado teve trens, a galera às vezes não acerta as marchas, tudo, e porque mudou a configuração do carro, né, e ele como nunca nem tinha entrado no carro, só o fato dele conseguir fazer um burnout, largar e trocar as marchas, cara, pô, parabéns, ótimo, nota 10, isso aí, deixa o filé, é isso aí, prima, e aí, o que que você achou? que perigosíssimo, o que que você achou? ah, nem sei, é legal, é bom, é divertido, a sensação aqui é boa, mas eu tenho muito medo de barulho, eu não sei o que acontece, você vai perder isso mesmo, isso pode ter certeza, não vai dar nossa vai sambando muito, mano, eu dei mancada que eu fui com uma mão só, mas mesmo assim ele vai sambando pra caramba, mano, que bagulho nervoso, nossa, se for manobrar isso aqui agora, velho, o carro vai sambando muito, é muito, mano, não é simples, galera, sério mesmo, não é uma coisa simples de se fazer, viu, a galera fala, ah, arrancada é, arrancada é um negócio simples, é só reta, é o caramba, fi, o bagulho é louco, é que eu volto de ré, velho? é, mano, fiz uma mancada bruta aqui agora, velho, de ficar com uma mão só, tá ligado? mancada bruta, dianteira, mas mesmo assim ele é complicado, ele é difícil, ele não é simples não, viu, mesmo sendo só dianteira, tem que ir com as duas mãos no volante, você vê, a cabeça é nossa, né, mano, acostumado com meio quilo, você é louco, viado eu tirei o pé no finalzinho ali, porque o carro é tão bom, tá ligado? eles vão até falar alguma coisa disso, certeza, mas é a primeira experiência, a segunda a gente vai melhor agora mas eu senti o gear pra segunda meio pesado, mano, não tem freio de mão, não ô, é foda pra caralho a primeira vez, velho foi bom? foi louco, primeira vez que você montou no carro? sério mesmo? sério foi o mesmo, viado? andou bem pra caralho deu melhor que eu, velho dá o salve fala pra mim deve ter uns 350 cv olha o que o Cadu falou eu fiz uma cagada enorme, meu irmão eu fiz uma cagada enorme com uma mão só no volante você sabe o que é o lance? não, mas daí o que aconteceu? eu olhei o pé no final pra ficar tudo de boa, entendeu? porque a minha cabeça tá no meio quilo você sabe qual que é o problema? é assim, geralmente quando a pessoa não usa a embreagem vai no troca de marcha com o gear controller ela empurra aqui e faz aqui, ó você tem que se policiar pra essa mão sempre ficar reta, tá ligado? geralmente quando bate a segunda, puxa essa pra baixo quando põe a terceira, puxa essa pra cima por isso que você vai assim você foi reta inteirazinha eu fui, eu percebi, mas foi um erro que eu percebi na minha cabeça na próxima você firma essa mão reta e tenta focar a sua mente na alavanca e não mexer essa eu só achei o gear um pouquinho duro pra entrar na segunda, é normal? mas é normal não, só, beleza depois você vê na câmera, às vezes você puxou o bolo a gente na troca de marcha deve ter puxado, certeza, eu percebi é que assim, muita informação aí no meio da reta eu comecei a perceber as cagadas que eu fiz, entendeu? mas o barnautão veio bonito, né? é e aí prima, o que você achou? eu falei, achei ótimo, eu sou só mais ótima de lá o barulho, barulho os caras falam que você parecia o meu chevette andando assim, ó o chevette vai assim, né? agora? vai agora? não, passa logo pra ele mexer ah, tem que ver tudo certinho, né? deixa eu sair daqui do salão solta aí, solta aí solta aí, solta aí, solta aí vou fazer um gestinho pra você pôr no braço aqui, tá? um gestinho pra você pôr no braço uma praia? você vai no volante? meus amigos do céu ô, Carlito não é fácil, mano imagina, muita coisa não é fácil, velho, é muita informação na cabeça ó, vou ser sincero, antes antes de eu largar, mano, eu falava assim ah, era fácil, tipo assim, qualquer um larga não sei o que, você imagina o cara na final do Armageddon tá ligado? é que assim, o cara tá mais acostumado também, né, mas quando tem pressão quando tem pressão, tudo que é fácil eu fiz, tudo é porque assim, ah agora como foi a primeira vez tudo foi pensado, então eu tinha que pensar depois foi automático, né? mas eu tive que pensar em tudo que eu tava fazendo, mano imagina não tava fazendo, porque eu não tinha a opção não tava apertando os testes é, então o que aconteceu? sabe o que eu achei mais função também? foi manobrar o carro, velho mano, é muito foda que você tem que fazer umas mil manobras é mais fácil é fazer umas curtinhas, você viu agora? fez? bem curtinho ah, entendi mas aí Cadu, por isso que não foi o burnout porque tipo assim, eu tava eu esqueci, mano, foi muita burrice porque tipo, óbvio que pra carregar a turbina tem que dar no 2-step eu esqueci completamente esse você tava tentando fazer no bombona é, o que a gente tinha comentado ali dentro, aí ficou na minha cabeça e se você segurar um pouquinho, dar um pouquinho mais de embreagem, ele vai encher mais pressão o burnout faz melhor ainda dá uma queimadinha, né? é porque pra entrar ele entra até 3kg pô, eu tinha falado a vocês é, é rápido o bagulho eu imagino eu imagino o Cadu, ele fala assim vixi, ai, agora ainda ainda bem que tá sem pressão ainda não, foi essencial tá sem pressão você com a mão eu vou me policiar completamente agora pra ficar, pra ficar cegado bem retinho, mano jogou, né? eu tirei o pé daí porque é muito forte o carro aí tipo assim ele vai puxando e você tá com a mão só tá ligado? aí depois eu lembrei eu coloquei a mão no outro vídeo só que aí o carro já tava balançando e aí já já despregou, já tirou o pé, entendeu? não fiquei insistindo é que você tá acostumado com meio quilo já é outra pegada meio quilo era suave vai bom, moleque vai comentando aí já, rapaziada primeira experiência o que que você achou se você achou massa se você não achou a gente vai dar mais uma passada aqui eu não vou cortar o vídeo, mano vou deixar tudo nesse mesmo vídeo aqui pra vocês na Inter agora o Teru ali que é o responsável pela montagem do carro e pelo mapa por tudo, mano o Teru é o mecânico do carro aqui é o preparador ele vai puxar o log ali e vai dar umas ajustadas pra gente poder ir na pista de novo, tá ligado? Focado, mas desde já obrigada, não sei? tá, tá nervoso demais experiência bacana tá, vai demais atenção, eu tenho certeza que o carro passar vai fortalecer, velho o dia que ele pegar a banha aqui eu vou ver se tem coragem eu vou andar no chevette ali você tem que fortalecer ali o buraco aí embaixo, hein? ali o buraco aí embaixo você tem coragem de deixar o chevette na minha mão mesmo? eu não teria coragem mas se for no aeroporto quem sabe, né? no aeroporto deixa o chevette com meio quilo de pressão e tem que agradecer mesmo é ok, né? se for no aeroporto o dia que eu fizer um você vai andar no meu todo mundo vai andar no meu se Deus quiser pode escrever vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá rapaz, eu não senti foi nada não vi nada só vi que o bagulho foi e acabou Essa puxada a gente esqueceu de desligar, foi apagado na memória. Não gravou, não gravou. Eu faço esse sacrifício pra vocês. Eu faço, né, Carlito? Que aí, Carlito? Eu vou deixar aqui, Carlito. Não, não, vai de você. Vai você. Então vai, vamos dar uma outra puxada com esse mesmo setup, ou é isso? Mesmo setup. Mesmo setup pra eles puxarem o logger. Mas o que você sentiu? Você sentiu força aqui? Ah, mano, vou ser sincero. Não, é forte, mas eu não sei dizer porque, tipo, é a primeira vez, velho. Primeiro, filmando e um monte de informação nova e procedimento, tá ligado? Tanto que eu até esqueci de dar o 2-step no burnout. Eu acho que por trás ali, pelo que eu vi, dá pra aumentar. Dá pra aumentar um pouquinho. Dá pra aumentar, dá pra aumentar. Dá pra amargar, não falta um olho. Eu acho que... Ah, eu gostei, cara. Eu achei legal. Achei legal, Carlito. Interessante. Tava com quanto aí? Zero quanto? 08. 08? Nossa. Não, mas pera aí. 08 de primeira. 1 e 1 de segunda. Ah, tá. 2 e 1 de terceiro. Ah, nem disso. Não, gente. Eu vi com o meu gol quadrado e falei, caralho. Como é que eu, essa porra aí? Não, é filé, velho. Filé, filé. Da hora. Vamos dar a ultrapassada aí, molecada. Vamos ver como é que vai sair. Tenta aí, vai, gente. Tenta ser? Eu não, tenta aí. Ergueu o bagulho, mano. Ergueu? Nossa, pesado demais, velho. Mulherzinha. Mulherzinha. Vai, Teru. Sergue? Teru não consegue, não. Eu quero ver se você ergueu com o piloto dentro, né? Pai, eu sou fitness, né? Pai, eu sou fitness. Aqui é fitness. Rolou. Pai, caralho. É isso que ele acordou, mano. É mal, é... É o jeito, isso é muito alto. Aham. É o jeito também, o cara foi assim, ó. Não, isso que ele acordou. Como você pegou? Como você pegou? Olha lá, olha lá, olha. Caiu tudo mole aqui. Que não, filho? Ó. Caralho. A era de... A era já foi embora, já. Os dias. Olha. Olha. Vai tentar de novo, ó. Não vou, não. Sai! Arregou. Bora, bora, trocada. Por favor, Cadu, leva o carro pra mim lá. Eu sou. Deixa alinhadinho lá, bonitinho, que eu quero... Eu vou me trocando aqui. Já que eu cheguei aqui. É estrela, mano? É. É a primeira passada. Todo mundo falou que eu fui bem. Por favor, meu amigo, leva o carro pra mim lá. Tem que prender, mas eu gosto. Aí você viu, ó. Fala que ele é durão, mas ele tá levando o carro mesmo, mano. Melhor levar o carro que ele quebra... Isso. Arranca as bolinhas, né? Arranca as bolinhas tudo aí, é melhor você. É, você falou pra mim que não podia arrancar as bolinhas. Fico com dó? É. Segunda puxadinha. Bora. Agora vai, mano. É bonito agora, sabe? Agora vou encaixar tudo certinho, segurado certinho no volante. Acho que a segunda vez é assim melhor, Cadu. Agora eu tô mais... Agora você já vai dar um sustento certinho ali. É, não. Certinho. E outra, eu não vou falar... Galera, eu vou falar o mínimo possível com vocês... Na GoPro, rapaziada. Pra eu concentrar bastante, tá ligado? Ele vai cortar isso que eu falei. Vai o quê? Ele vai cortar isso que eu falei. Não, vai deixar, né? Daqui daí ainda, rapaz. Na vela da vida. Na vela de macho, né? Não corta nada, não. Só precisa mesmo. Vai. Vai, Niguinho. Agora que ele vem, hein? Se concentra mais. Hã? Se concentra mais agora, tá? Eu vou... Vou bem. Presta atenção. Vai dizer pra mim depois se eu fui bem ou se eu fui mal, hein? Tem que... Você lembra de todos os procedimentos? Do que tem, não lembro nada. A caixa já tá solta. Galera do céu, mano. Eu queria que vocês estivessem aqui dentro do carro comigo. Que vocês sentirem a emoção aqui, velho. A retona lá, ó. Olha que da hora, mano. O luteirozinho lá já pra... Pra me alinhar. Deixa eu ligar a minha GoProzinha aqui. Uva. Pera aí. Isso aqui primeiro. Bota isso aí e depois a mano. Quem vai me amarrar aqui? Eu mesmo? Eu não tô enxergando, velho. O que você tá enxergando? Não, sério. Eu não tô enxergando mesmo. Verdade. Prendeu? Prende o menino. Prende o menino aí. Pega aí embaixo. Olha lá. Caduzeira? Vou fazer a melhor largada da minha vida agora. Vou representar, hein? Quero ver. Vamos lá, molecada. É agora, hein? Começar. Ah, Bornautão. Dominamos dessa vez. Rézinha. Mão... Segura as duas mãos certinhas no volante. Ó, o Eteru vai ali me alinhando, galera. Vai me alinhando. Espera aí. Põe primeirinha. Falou que pra largar, pode largar com a mão aqui. Mas depois tem que ficar com as duas, entendeu? Entendeu? Rapaz. Ele falou que era impossível quebrar. Eu acho que alguma coisa quebrou aqui. Eu vou desligar o carro.